Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou testar algumas maquiagens lançamentos que eu recebi lá na Beauty Fair Tem muita coisa bacana, muita coisa legal, então fica ligadinho aí E já deixa aquele likezinho aqui bacana pra mim e já se inscreva aqui no canal Você ainda não é inscrito? Não! Pelo amor de Deus, se inscreve aqui, nunca te pedi nada Escreve aqui, vem, vem aqui pra família da Andreinha que ó, estou aqui esperando Só falta você, tá esperando o que? Então clica aqui pra não ficar por fora de nenhum lançamento Bom, vou falar rápido, se não o vídeo vai ficar longo Antes de começar eu vou falar as unhas que eu estou São unhas postiças da Ruby Kisses, né, que é New York Essa daqui é de comprimento curto E a cor dela é Call My Gente, sei lá, mais ou menos isso Bom, então vamos começar Vou começar primeiro com os olhos Então eu vou passar em toda a minha pálpebra a palhetinha da Ruby Rose Tá minha na versão 2 Então como eu não peguei nenhum lançamento, né, de corretivo Então eu vou estar passando na minha pálpebra, tá ok? Bom, espalhei o corretivo em toda a minha pálpebra Agora eu vou usar essa palhetinha aqui É um quarteto de sombras da Colos Essa aqui é a 6 sofisticada Então eu vou usar essa mais clarinha aqui pra marcar o côncavo Pegar aqui esse perninho Gente, se vocês estiverem escutando um barulho Tá tendo obra aqui do lado da minha casa E é uma obra eterna, sabe? Então não tem horário aqui pra eu gravar, tá sempre esse barulho Então vocês me perdoem, tá? Então eu vou só marcar aqui com essa bem clarinha aqui, ó Fazer uma bem basiquinha Tem vários produtos pra testar O que eu não testar nesse vídeo aqui Eu vou estar fazendo vídeos individuais, tá? Inclusive um iluminador bapho da Colos Que eu quero fazer um vídeo só pra ele Então aqui eu só vou estar dando uma marcadinha, tá? Ela é bem clarinha, ó Tá vendo? Ela não esfarela, só tem pouquinho aqui, ó Normal com qualquer sombra Então eu só vou dar uma marcadinha aqui, dar uma subidinha Bom, agora eu vou usar em toda a minha pálpebra Essa aqui marronzinha com uns brilhinhos Gente, ele tem um espelho aqui também, ó A coisa mais linda Então eu vou passar em toda a minha pálpebra Tá? Tô fazendo uma make básica, tá? O intuito aqui é só testar o produto Ó, pigmentação ok, ó Gostei Tá, gente? Eu não sou maquiadora profissional Só faço auto maquiagem, tá? Então o intuito aqui é testar os produtos Ó Pensei que ela tinha mais brilho Queria mais brilho Bom, a sombra ficou assim, ó É, eu achei que ela teria mais brilhinhos, tá? Mas ela tem uns brilhos bem sutis Sutis, né? Não sei se dá pra vocês verem Vocês estão vendo que ela tem uns brilhinhos Mas esse aqui, ó Ficou bem sutil Quase 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 em perspectivo Bom, como eu não recebi nenhuma máscara Eu passei a minha queridinha Que é da Eudora A Turbo 5 Que eu amo essa máscara Bom, agora vamos para o rosto Eu vou usar esse Magia de Unicórnio Da Colos É, como primer Já tem o resenha dele no canal, tá? Então eu vou deixar linkado aqui, tá? Então eu não vou me estender muito Então eu vou passar algumas gotinhas Ah, ele é geladinho Ah, isso aqui é muito bom Ixi Vamos embelezar Bom, eu vou usar a base fluida da Vult Também já tem o resenha dela no canal completinha Então eu vou deixar o link aqui Então vamos passar aqui Ela é em conta gota Vamos encher aqui Isso aqui você tem que tomar cuidado, né? Porque Não vai vazar Ela é uma base bem leve, tá? Eu gosto Olha, ó Só que Meu Deus do céu Só que ela tem que ser muito ligeira Ai, minha esponjinha é da Macrylan, tá? Ela tá úmida Adoro essa esponjinha Bom, base aplicada Como eu não recebi nenhum corretivo Eu vou usar o da Naked, né? O da Ruby Rose O meu é na versão L1 E a base fluida da Vult, tá? É a número 02 Deixa eu só confirmar aqui Isso é a cor 02 Então vou passar aqui o corretivo Vou esfumar tudo com a esponjinha Nossa, eu adoro essa esponja Tô em love com ela Bom, corretivo aplicado Eu não recebi nenhuma paletinha de contorno Então vou usar da Louis Ancy A minha na versão B Eu vou pegar esse tonzinho aqui Mais acinzentado Para fazer o contorno Então eu vou usar o pincelzinho da Belle Angel Gente, eu adoro essa paleta aqui Tô meio branca, tá? Mas logo, logo Vou começar com vida Fazer os contornos, né? Para dar aquela melhoradinha na testa Que é o tamanho dessa testa aqui Precisa de um contorno gigante aqui Para esconder tudo isso aqui, né? Tá? Então agora nós vamos esfumar tudo isso daí, né? Para ficar bonito, né? Porque senão já deu Bom, contorno aplicado Agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos Vou usar a mesma paletinha A mesma cor de marrom Que esse daqui Para fazer Esse aqui, ó Para fazer a parte de baixo Esse aqui tem espelhinho, né? Já vou fazer Bem aqui, gente Tô vendo, ó Bem aqui, gente Aqui, ó Bom, já passei rímel Na parte de baixo e inferior E agora eu vou usar Esse lápis retrátil Para olhos pretos A prova d'água Que é da marca Hintz Confesso que eu tô usando Mais lápis bege Na linha d'água Porque como eu olho Pequenininho O lápis preto Ele fica bem Parece que ele fica menor Mas irei testar aqui com vocês Ó Parece que ele é bem preto Então de primeiras impressões, tá, gente? É um vídeo de primeiras impressões Então aqui ele fala Que ele é a prova d'água Ó Bem pretinho Olha O que vocês acharam Gostei Olhando assim Pra acertar bem preto Bom, eu não recebi nenhum pó Eu não vou usar pó Porque essa base da Vult E o corretivo da Ruby Rose Já são bem sequinhos Então agora eu vou passar Esse blush cremoso da Vult Esse daqui é o 02 Ele é assim, bastonzinho Confesso que eu não Não assim É Não sou acostumada a passar É blush em creme Na verdade Esse daqui vai ser o meu primeiro Iluminador ainda ok Eu já tô acostumada a passar Um pouco de iluminador em creme Mas assim Blush É a primeira vez Então, gente Releve se acontecer algum acidente Sim, tipo Ficar uma chinelada na cara Pá Né Mas eu vou pegar com os dedos aqui Ó E vou acrescentar Daquele sorrisinho Que é o gato, né Olha Vai ser bem pigmentado, né Ó Que bonitinho Ó Ó Que mãe Eu vou deixar assim Vem que você vai Vou sair na rua assim Ó Então vamos dar uma Uma batidinha Sempre dosando, né Espalhar um pouquinho, né Puxar aqui um pouquinho O que vocês acharam Vou dar uma misturada aqui Com o contorno Ah, gostei, ó Né Eu passei bem pouquinho, tá Não sei como tá aparecendo pra vocês Mas aqui pra mim Não tá chinelada, tá bom Bom Agora pra sobrancelha Eu vou usar esse lápis delineador Da Colos Ele não tem número Eu acho que ele é Universal Só que L01F7 Então ele tem o lado aqui De pentear E ele é assim Ó Que bonitinho Vamos ver Como vai ficar Vou sair pra vocês Ó Aparentemente Ele não Não é escuro E ele é bem fácil De aplicar Ele Ele desliza bem Ó Tá vendo Como ele desliza bem Olha, gente Por enquanto Todos os produtos Que eu tô testando Aqui de primeiras impressões Eu tô gostando Tirando, né O Magia do Unicórnio E a base da Vult Que eu já Já fiz resenha Já Que eu já testei Mais de Algumas vezes Eu tô gostando De tudo Olha como ficou Bem sutil, né Sobrancelha, ó Ai, gente Eu gostei do blush, né Parece que eu tô Passando vergonha Gente, eu tô com vergonha De vocês Tô Tô com muita vergonha Como eu tô Não tá aquela cara De gente Envergonhada Pelo menos Quando eu fico Com vergonha Eu fico assim, né Com esse rosão Aqui Bom, eu apliquei Tá, dei uma penteada Assim, ó Eu gostei Vocês acharam Eu gostei Bom, agora Por fim O batom Eu vou usar Esse da Catarina e Rio Esse daqui Qual é a cor É Batom Líquido Íris Ele é um nude Esses batons Falaram que está Nova fórmula Então Ele é assim Ó Que bonitinho A embalagem Bem fofa, né E o barulho Tá aqui, né Gente Então vamos passar O batom aqui E vamos esquecer Os barulhos, né Ah, ele tá mais fluido Do que os anteriores Ai, o cheiro tá gostoso Dá vontade de comer Isso, esse batom Que dá vontade de comer, né Olha, gente Que lindo que ficou o batom Ficou muito bonito, né Bom, então a make Ficou assim Eu curti bastante Não sei como tá aí Pra vocês, tá Mas eu não tô fantasma É Eu não vou nem falar Separadamente cada produto Porque Próximamente eu gostei De todos os produtos aqui Pelo menos De primeiras impressões Ficou ok O batom Ele seca, tá Ó Fica sequinho, ó E só uma ressalva Da base, né Pra quem ainda não Me assistiu Ela não é resistente Não é muito resistente A água Mas pra mim Isso daí não é tão Assim grave Porque na minha pele Ela fica super bonita Ela é uma base leve Ela não marca as minhas Expressões Enfim Então ficou assim, ó O que vocês acharam Eu curti Bom, e daqui a pouco Eu vou tá fazendo O vídeo dos iluminadores Da Colos Então fiquem ligadinhos Aí no canal Então um grande beijo A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau